Música E a dica do Clique Temporada Espanha hoje é o passeio turístico que acontece aqui na cidade de Madrid, é o City Tour através do ônibus. Lembrando que o Clique está aqui na Espanha com o apoio da Central de Intercâmbio, a CI, a COPE, o CEL, Panificadora Kennedy, Horos Acabamentos, a Agência Fulim, Revista Merck News e também a nossa querida TV Mais ABC. Então é um passeio bem gostoso, é um passeio que é realizado por duas empresas, a vermelha e a amarela. Ambas oferecem praticamente o mesmo serviço, um passeio de uma hora e meia. Esse City Tour, ele percorre alguns dos principais pontos aqui da cidade de Madrid. O estado do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, também a Gran Via onde nós estamos hoje, tem a Plaza Maior, temos o Parque Del Retiro, então vale a pena. É um passeio bem delicioso e quem vem aqui para Madrid não pode perder. Música O City Tour de ônibus é a forma mais cômoda e prática de conhecer a cidade e as principais atrações pelos turistas que chegam a Madrid. Através do passeio, se tem uma visão geral dos locais que marcam a importante e rica história da capital espanhola e também do próprio país. Saindo de vários pontos, o City Tour visita a Puerta del Sol, o Palácio Real, o Estádio Santiago Bernabéu do Real Madrid, o Museu Dal Prado e a Rua Serrano, onde estão marcas de grifes valiosas e as principais embaixadas na Espanha. Um passeio completo, como lembra José, representante de uma das empresas. O City Tour é um autobús e uma visita guiada ao redor de uma hora e meia por essa parte centro e norte da cidade. Hace uma parada de Santiago Bernabéu para tomar fotos. Temos audioguias em diferentes idiomas, espanhol, inglês, francês, português, italiano, alemão, diferentes idiomas. E é um tour bastante completo. O serviço custa entre 12 e 25 euros, dependendo da empresa e o tempo da rota escolhida. A Gran Via é uma das passagens do City Tour que o turista mais se encanta, porque ela foi construída entre 1910 e 1929, mas os primeiros rascunhos são de 1868. Ela é a avenida mais conhecida aqui de Madrid. Foi uma das obras mais importantes da Espanha, sendo demolidas 312 casas e afetando 44 ruas. Mas graças a ela, foi possível ligar o centro na Cádia Alcalá ao noroeste da cidade, na Plaza da Espanha. Gran Via tem 1,360 km e é o local certo para quem pretende fazer compras. Tem praticamente de tudo. De loja de roupas, calçados, celulares, bancos, hotéis e restaurantes refinados e fast foods. Uma intensa vida cultural, comercial e gastronômica. A avenida se destaca também pela arquitetura de quase todos os prédios, com notória atenção para os edifícios metrópolis e telefônica. Os primeiros arranha-céus da capital espanhola. Ainda é conhecida como a Broda e Madrilenha, devido à quantidade de casas de shows e cinema. E passa por ano pela Gran Via cerca de 10 milhões de pessoas, é muita gente, mas é ou não é o local para se conhecer. É o Clique Temporar Espanha. Acompanhe pelas redes sociais, clique na Bill e assista pela TV. A gente se encontra! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto